E aí povo do YouTube, olha o que eu tô fazendo E aí, o que vocês estão achando disso? Eu virei jardineira A Ionaz aqui virou jardineira A primeira parte tá pronta Agora só falta o resto Mas já fizemos um pouco mais antes disso aqui Só essa vez nessa parte A Ionaz aqui Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí